Mais uma vez a maré me engoliu De novo me sinto quebrada Eu quis falar mas ninguém me ouviu Com minha voz sufocada Não vou chorar Eu tenho que ser firme E podem tentar, tentar me silenciar Ninguém me cala Todos querem me ver quieta Sei que tudo me afeta Eu cansei, ninguém mais me cala Me tem mais Ainda que alguém me oprima Mas ninguém me subestima Eu cansei, ninguém mais me cala Chegou a hora do mundo mudar Essa história é antiga Uma princesa não deve falar Não há o que eu não consiga Não há, eu tenho que ser firme E podem tentar, eu não vou me silenciar Ninguém me calar Ninguém me cala Não há, eu não adianta Não há, eu não irei me entregar Eu não irei me entregar Eu tenho muito pra viver Eu vim ao mundo pra voar E o meu corpo grita nada Me cala Nem venha tentar que não me intimida Eu cansei ninguém mais me calar Me cala Entendei mais Ainda que alguém me oprima Mas ninguém me subestima Eu cansei ninguém mais me calar Decidi que ninguém me calar Me calar